Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um resuminho da semana! Tá aparecendo aí todas as nossas redes sociais, sigam lá, estão todas aí na descrição também Não se esquece de deixar um grande like para fortalecer o canal E como fortalece, viu? E se você chegou agora, se inscreva no botãozinho embaixo para não perder os próximos vídeos Mas para você também não perder eles, você tem que acionar esse sininho que está aí aparecendo embaixo Deixar ele cinza E é nóis Demorou? Porque o YouTube é isso aí Antes de mais nada, antes de falar para onde a gente vai e o que vai rolar Desculpa, não saiu o vídeo sexta-feira porque tivemos vários probleminhas Nós ficamos reféns da nova gerência do condomínio Porque eles queriam checar a casa para ver como é que estava A gente ficou praticamente três dias tendo que só sair depois das seis horas Pois é Porque é o horário que eles não vêm mais E eles mudaram a data, falaram que ia para outra data Então acabou que não deu para gravar vídeo para vocês A gente vai dar um rolê hoje em uma festinha de brasileiros Vai ter umas coisinhas lá E nós vamos de... de que? Que a gente vai falar de que? De Uber Estamos ficando chique, estamos ficando gregos, moleque Então vamos embora, é nóis Vem com a gente Que aqui é fervo, moleque Chegamos galera Cara, cara, isso não é uma faculdade Só para lembrar que vai ser numa faculdade, né? Sim Uma universidade muito grande e muito famosa Dá um liga Isso é só uma parte, né? Lembrando que também a gente não saiu de casa Porque se a gente saísse Os caras da gerência iam pôr o barco e ir para fora A gente tinha que deixar ele dentro de uma jaula Uma jaula, gente Ele não é um leão E não precisa ficar tão caro como um bicho terrível E sobre o Uber Galera, foi irado o negócio do Uber Nunca tinha pego nem aqui nem no Brasil O motorista foi super simpático Tinha água, a gente não pegou porque a gente já tinha água Não vi se tinha balas Porque muita gente disse que tem balas dentro do Uber Mas é isso Eu estou com vergonha que tem muita gente aqui olhando para nós Andando E que são esses dois com uma câmera na mão Vamos atacar uma bomba Tipo esses que estão passando aqui atrás Vão olhar com certeza A gente está com uma câmera Não sei se vocês olharam Chegamos um pouquinho cedo, né? Chegamos cedo, sim A gente ficou com medo de não conseguir chegar no horário Porque a gente não sabia onde que era Porque Fala que é nessa faculdade Mas tem vários prédios, né? Galera A gente está aqui no evento no Brasil No Brasil não Tô pra ir Tem A gente está aqui na festa já Já comemos Já, gente Não era churrasco brasileiro Mas era bom Eu estou muito títica Eu não comi muito Tá bom Eu também não Ela não comeu carne Mas A gente achou um amigo aqui Ele é americano E fala português Falou Acabo de conhecer esse casal lindo aqui De Aby e Tangiel E não posso esperar assistir aos vídeos Ele falou que vai assistir aos vídeos Vamos esperar a presença dele lá E está lotado aqui, galera Olha Bastante gente Explorando capoeira Esperando o quê? Capoeira É, ó Vai ter capoeira A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco Além dele Além dele Tem outros americanos Que falam português E tem brasileiros também Mas tem muito americano Isso a gente se impressionou Porque Pelo que a gente conhecia daqui Poucos americanos Queriam aprender outras línguas E achou o quê? Já uns Alguns aqui já Que a gente conversou E já já começa o quê, gordinho? Capoeira Eba Andola 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 Obrigado. Estou aqui com meu amigo, novo amigo, chamado Benjabin, ele também é americano e fala português, olha aí. E há quanto tempo você já aprendeu português? Eu comecei a aprender português faz 17 anos. Nossa, bastante tempo. 17 anos. E por que você teve a vontade de aprender português? Por causa da música, gente. Uma entrada para muita gente é a música brasileira, para querer aprender. O resto foi uma viagem ao Brasil. E aí quando eu vi o Brasil, eu decidi, ah, eu vou continuar nisso. Que lugares você conheceu do Brasil? Primeiro, Recife. Não, lugares. Lugares em geral? Tudo norte praticamente? Não, não. Tipo nordeste, Pernambuco, Bahia, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, isso só, gente. E ele não gostou da pizza brasileira. Não gostei. Provei umas pizzas em Campinas que valiam a pena, mas além disso... Mas é um estilo diferente. Não vou dizer... Não vou condenar nada, né? É impossível condenar a pizza. Exato. A pizza... A pizza é pizza. A pizza é pizza. Ele prefere a pizza americana? Prefiro sim. A gente já tá combinando aqui que eles têm sempre uma... Toda sexta-feira, né? Uma mesa de português. E aí vamos ver se a gente consegue colar uns dias lá, de vez em quando colar. Chama o Sapco, San Antonio Taco Company. Eu quero ir, Marcia. Vocês têm que... Falando em comida, ela sempre quer ir. Ah, tá bom. Alguém falou de comida? É. A gente tinha... A gente tinha uma impressão que todo americano não tinha vontade de aprender português. E hoje aqui a gente aprendeu o que é diferente. Tem alguns que querem sim aprender outras línguas. Tem bastante, né? Eu tenho aqui neste semestre só uns... Catorze... Não, acho que é catorze... Não. Catorze alunos do nível mais avançado. E além disso, tem mais que vinte que estão aprendendo o nível básico. Você já tinha visto capoeira? Ah, já, claro. Gosta? É, eu gosto. É legal, né? Eu tentei jogar umas vezes quando eu tinha um pouco mais... É, quando eu tava com menos quilos. Ele é que nem eu. Ele gosta de uma comidinha. Gosta bastante. Adora cozinhar. Ele cozinha muita coisa do Brasil também. Mas é isso. Muito prazer. Muito prazer, gente. Dá um abraço aí pra família S.A. Tchau, tchau. E aí, gordinha, vai pular a capoeira? Não, não. Estamos indo embora. Tá aqui o Jacob com nós. Um, bang. Fazer nóis, galera. Eu falei é nóis. É nóis. É nóis. E ele vai dar uma carona pra nós. E já estamos combinando aqui um solê muito louco aí, hein? Um... Paranáu é legal aí. Provavelmente vocês vão ver muito mais vezes o Jacob com nós. Aham. Né não? Nóis. Muito legal. A gente viu muita gente que fala português. Queimei minha língua. Eu acho que a Abby também queimou a dela. Porque a gente achava que o americano não gostava de aprender português. E... A gente gosta. Não. Aqui na V&B tem muitos americanos que falam português. E com prazer. É, a gente soube que essa faculdade aqui é muito liberal. Jacob. Fala. Por que que você... Assim como eu perguntei pro Benjamin. Aham. Por que você quis aprender português? Eu... Porque... Me apaixonei pelo português, né? Eu estudava espanhol. E... Eu... Estava numa aula de português com o professor Márcio Bahia. E se você tá escutando, então muito obrigado por tudo que você me deu. A paixão pelo português porque realmente foi o Márcio que me inspirou. E que disse pra mim que eu podia estudar português e ter sucesso nos estudos lusófonos, né? Então, por isso eu sigo estudando. Estou no meu segundo ano na Vanderbilt. A gente segue, né? Exatamente. E... E... Cultura entre brasileiros e americanos? Qual que tu... Boa pergunta. Nem pensei muito nisso, mas... Você acha que o brasileiro é mais extrovertido que o americano? Acho que sim, claro. Acho que sim. Acho que eu virei uma pessoa diferente. Né? Legal, legal. Dentro de um contexto com muitos brasileiros, também... Acostumo usar mais como all caps quando estou escrevendo no Facebook. Acho que sim. Pra assimilar a cultura brasileira tem que ser um pouco mais extrovertido, né? Exatamente. E galera, de verdade. Eu fiquei impressionado. A Abe tá lá atrás também ficou impressionada. A gente achou que só a Abe falava português e era americana, mas não. Tem muitos brasileiros... Muitos americanos aqui que falam português. Jacob é um deles e... Mano, já virou amigo. Entre muitos. Entre muitos. E vocês vão muitas vezes ver mais a gente junto. Também a galera lá da... No mesa de português, né? Sim. E vai ser legal. Então agora ele vai deixar a gente em casa e já já a gente... O que, gordinha? Dá pra ver a Abe. Tá tudo escuro. Açô! 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 Chegando em casa Galera, que rolê irado Foi super, super divertido Nunca imaginamos, como a gente disse aí no vídeo várias vezes A gente já imaginava que poderia achar mais brasileiros Mas nunca Nunca na minha vida eu achei que ia achar americanos Falando português E americanos Plural E super liberais Cara, extrovertidos Mentes abertas Provavelmente vocês vão ver mais vezes a gente com eles Vai ser legal Um abraço aí pro Jacob Pro Benjamin, pra Luana E pro esposo dela, que eu acho que é Thiago Se eu não me engano Se eu estiver errado, desculpa A Mariana, lá do Rio de Janeiro E também lá pro Fritz, é professor também Ele é americano Tem parentes na Alemanha Adora o Brasil, quando eu falei que eu morava em Santos Pelé, Pelé, o time do Pelé Foi muito legal, galera Muito legal mesmo Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Amanhã Tem vídeo novo E sexta-feira também E pra quem assistiu o vídeo até aqui, gordinha Qual que é Hashtag Hashtag capoeira A poeira E o ritmo tá um pouquinho errado É, já que o ritmo tá legal, põe nos comentários e comenta com a hashtag Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado Tchau!